Se você está na dúvida de qual faculdade vai cursar, curse, faça a Faculdade de Direito. Mas por que, Giovanni? Eu vou te provar aqui, vou te mostrar que a Faculdade de Direito vai te dar um leque de oportunidades. Então você tem a possibilidade de concorrer a muitos concursos. Talvez milhares de concursos aí estarão à sua disposição, dependendo do seu empenho e apenas de você, para a sua aprovação. Vamos lá. A Faculdade de Direito, você cursa ela em cinco anos, são dez semestres. No décimo período, décimo semestre, você tem que fazer um projeto de monografia e apresentar para uma comissão de professores que te acompanharam na faculdade. Aprovado, você terá o diploma de bacharel em Direito. Esse diploma já te deixa à frente de muito candidato, de muito concorrente, para muitos concursos na área jurídica e não jurídicas. Vamos lá. O primeiro que eu gostaria de falar para você são os técnicos judiciários. Todos os tribunais que você possa imaginar, Tribunal do Trabalho, Federal, Estadual, todos eles têm que ter técnico judiciário e analista judiciário. O técnico seria aquelas pessoas que te atendem, que cuidam do processo no dia a dia. E o analista é aquele cara que fica sentado lá no canto, que é o escrivão, que é o oficial de justiça. São concursos muito bons e muito tranquilos que a gente está falando aí de todos os estados. Todos os estados, além do foro principal, você tem regionais que são nas cidades principais e até dentro das próprias cidades, dos bairros, tem vários outros tribunais. Então, analista e técnico judiciário. O bom desses dois concursos é que eles te dão os três anos de prática jurídica para os concursos da carreira jurídica, que a gente vai falar no finalzinho. Além disso, você vai concorrer às carreiras policiais. São os agentes da Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Delegado estadual, federal, você precisa de três anos de prática. Então, se você já passou em técnico ou analista judiciário e já tem três anos nesse cargo, você já aprovou os três anos de prática necessárias para concorrer à delegada. Então, você vai poder concorrer. Além disso, você vai poder concorrer a procuradorias de todos os municípios, a procuradoria federal, que é a AGU, e a procuradoria da Receita Federal, que é separada. Além disso, você vai poder concorrer às defensorias públicas, tanto dos estados, de todos os estados, como da União. Você vai poder concorrer a técnico e analista de todas as câmaras e assembleias legislativas, além da Câmara Federal e do Senado Federal, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União. Então, todos esses têm técnicos e analistas, ou legislativo ou executivo. Então, você tem todos esses concursos aí. Na carreira jurídica, você pode ser juiz estadual, juiz federal da Justiça Comum, juiz federal do Trabalho, juiz federal militar. Você pode ser procurador da República, que é a mesma função do promotor de justiça estadual. Então, ainda tem o promotor de justiça estadual. Você pode ser advogado de todas as empresas públicas, como o Brasil, que é uma sociedade de economia mista, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrobras. Então, todos esses têm concurso para advocacia e você será advogado dessas empresas, de uma dessas empresas. A advocacia, você precisa passar no exame da ordem. São duas fases e, passando no exame da ordem, você começa a advogar e tem total liberdade para captar seus clientes, trabalhar dentro da advocacia, que para mim é uma paixão e é muito gratificante. Então, a advocacia, quer dizer, bacharel em direito, tem um mundo de possibilidades. São muitas vagas. E aí, um certo inscrito aqui no canal me falou Ah, Giovana, eu não quero fazer bacharel em direito, não quero me tornar bacharel em direito, porque eu quero ser militar. Ledo engano, você como bacharel em direito, você pode concorrer ao oficial militar. Tanto do oficial militar estadual, das polícias estaduais, quanto das forças armadas. E aí você já entra como oficial. Legal, né? Espero ter, de alguma maneira, te convencido de que esse concurso, de que esse curso é muito bom, porque te abre o leque de muitos concursos e espero, de alguma maneira, ter colaborado e contribuído para o seu conhecimento. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, vamos comentar aqui e vamos falar de mais alguns concursos, até de salários, mais ou menos o valor de salários desses concursos. Se vocês quiserem discutir um pouco sobre isso, comente aqui embaixo e vamos conversando, tá bom? Um grande abraço, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!